Tá torrando de novo o meu Ceará Oh, meu Ceará Tem a pena do povo do lado de lá O mato era verde, tá se danado Saiu o churricado e nada mais deu Até a esperança que vim de entender Nem se escadou, também já morreu Meu padrinho se esconde o acervo Certo, não me metava forte, mas não me metava Só existe água nos olhos do povo Chorando de novo o meu Ceará Oh, meu Ceará Tá torrando de novo o meu Ceará Oh, meu Ceará Tem a pena do povo do lado de lá O mato era verde, tá se danado Saiu o churricado e nada mais deu Até a esperança que vim de entender Nem se escadou, também já morreu Oh, meu Ceará Tá torrando de novo o meu Ceará Oh, meu Ceará Tem a pena do povo do lado de lá Oh, meu Ceará Geológica âicora Ha... Ah... C Yup... Ah... Obrigado.